Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast Talk Mais, o podcast produzido aqui pelo portal SPR Mais. Eu sou o Gabriel Duarte, do meu lado, mais uma vez também o José Guilherme, nosso Zé. Tudo bom, Zé? Tudo bem? Bom, você já se pegou pensando o que eu vou fazer quando me aposentar? Ou melhor, quando que eu vou me aposentar? Porque hoje a gente está aqui para falar justamente sobre isso. Recebemos Laodicea Esperandio, advogada especialista em benefícios do INSS ou advogada previdenciarista, o termo mais técnico, né? Seja muito bem-vinda, Laodicea. Obrigada. Está aqui para falar justamente disso, né? Aposentadoria, INSS, Previdência, a reforma da Previdência, né? Acho que a gente pode até inclusive começar esse nosso bate-papo falando sobre a reforma da Previdência, que é uma coisa relativamente recente, mas ainda gera muita dúvida em todo mundo, né? Você consegue fazer um resumão aí do que era a Previdência antes e do que é hoje a Previdência com todas essas mudanças, a reforma e tudo mais? Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer por esse convite e acredito que vai ser de grande valia para a população. Bom, a reforma da Previdência teve um impacto socioeconômico e ainda vai ter na nossa sociedade, né? Eu, quando comecei a divulgar na área de Previdência e me aprofundar na Previdência, foi bem na época que ocorreu, no ano que ocorreu, a reforma da Previdência. Então, eu não sabia se eu estudava a regra antiga ou a regra que estava por vir, né? Tem que estudar as duas, né? Tive que estudar as duas e não sabia o que que ia ser aprovado. Primeiramente, você tinha qualquer coisa para ler, né? Imagina, super tranquilo, né? E aí, como eu estava com vários casos já, né? Muitos casos que eu peguei nesse ano de 2019, foi quando eu comecei a anunciar mesmo que eu estava mudando da área trabalhista para a previdenciarista, eu falei, e agora? O que vai ser? E eu fazia pós-graduação em São Paulo e os professores, alguns adoram amedrontar a gente que está iniciando e falava, daqui para frente, quem não souber fazer cálculo de verdade, não vai poder mais se aventurar na área da Previdência. E aí que começou a minha cabeça falar, bom, eu sempre gostei muito de desafio na vida, como diz meus pais, que eu adoro um desafio, eu falei, e agora? Eu vou ou eu fico na trabalhista? E eu resolvi prosseguir, não me arrependo, sou apaixonada pela Previdência. Bom, a reforma da Previdência de 2019, ela foi um marco, né? Porque até novembro de 2019, o cidadão, o segurado, conseguia ir até o balcão do INSS, sem advogado, ou bachareis em Direito, faziam esse serviço, porque conseguia fazer essa assessoria, e era tudo mais simples, por quê? Não existiam as regras de transição. Então, o segurado ia lá com suas carteiras de trabalho, seus carnezinhos, ele fazia mais ou menos o cálculo ali, a mão, um contador, um amigo, alguém mais próximo ajudava, ele ia desenvolver esse cálculo, porque não era tão complexo, ele, como homem, teria que ter os 35 anos, sem idade mínima, e a mulher, os 30 anos, sem idade mínima. Tinha as aposentadorias especiais também, os 25, 15, 10 anos, a mais comum é de 25 anos, que também não tinham tantos detalhes como passou da reforma, e aposentadoria por idade, que era 60 anos mulher, 65 anos homem, com 15 anos de tempo. pronto, ponto. E aí chegava no balcão do INSS, dava entrada e ali prosseguia. Se fosse negado, que ele procurava um advogado mais especialista. Mas, a partir da reforma, criou-se mais ou menos, aí eu falo somando todas as regras, professor, aposentadoria especial, regra de tempo, regra de idade, mais ou menos quase oito regras de transição, que eu tenho uma tabela resumida, que eu uso nos atendimentos, que ajuda muito o cidadão, a pessoa que é leiga no assunto, a entender, que ali eu tenho todas essas regras de transição. Mas, a aposentadoria por tempo, ela tem quatro regras de transição, e a por idade não, só se alterou a idade da mulher. Então, a partir daí, mudou todo o cenário de fazer o pedido da aposentadoria. Porque, hoje, o segurado que estava próximo de aposentar em 2019, ou que agora está próximo, ele fica com receio de olhar o simulador do INSS, que não é confiável, agendar um atendimento presencial no INSS, com a documentação que ele tem, com receio, se o servidor do INSS vai. A instrução normativa é muito clara que o INSS é obrigado a conceder o benefício mais vantajoso. Mas não é assim sempre que acontece na prática. Então, essa pessoa leiga, ela tem receio de chegar no balcão e falar, olha, eu vou dar entrada na minha aposentadoria. E, a partir dali, ele tem um benefício que não seja o mais benéfico, e depois ele não conseguir alterar. Então, a reforma da Previdência mudou muito o cenário. Isso foi bom para todas as partes, olhando pelo ângulo do advogado especialista, que precisou estudar mais, se aprofundar mais e realmente entender de regra e de cálculo. Não basta, realmente, só ter um software de cálculo. Você tem que entender o que você vai lançar ali, senão você prejudica a vida desse cliente. E, para o segurando, ele ter uma assessoria, um planejamento de aposentadoria, para ele ter certeza de onde ele vai gozar do futuro dele com mais segurança. Entendi. Resumindo, ela ficou um pouco mais burocrática, mas tem os seus benefícios. Exato. Exatamente. E tem sempre uma grande dúvida, que é, com essa mudança toda, eu, por exemplo, jovem, 23 anos, quando que eu vou me aposentar? A pessoa lá com os seus 45 ainda está ativa, pensa, poxa, quando que eu vou poder me aposentar? Tem alguma diferença nessa questão, a aplicação de acordo com a idade, o tempo de trabalho que a pessoa tem no momento, depois da reforma? Muito importante esse ponto que você levantou. A sua geração é diferente da minha, que é diferente do Zé Guilherme. Então, aqui nós temos três gerações vivendo três épocas completamente diferentes da previdência social. Então, hoje o Zé Guilherme vive até... Ele já passou pela regra anterior da reforma de 1999, quando eu estava terminando o ensino médio, e ele já poderia ter... Você está abrindo a idade. Está jogando aí, né? É, quem for bom de conta, né? Com todo o respeito, Zé Guilherme, será nosso exemplo hoje? Com todo o respeito, ele poderia passar por regras mais antigas, então ele teve muitas opções, e talvez, dependendo da situação dessa idade, dessa categoria, já ter direito adquirido antes da reforma, né? Então, quem tem esse direito adquirido, com essa idade mais avançada, tem mais benefício por conta do cálculo que é aplicado, era aplicado antes da reforma e depois da reforma, que isso teve bastante impacto, né? Já a minha geração, que é... Eu tenho 42 anos, já estou ali, eu falei, né? Em cima do muro, né? Eu ainda posso, tenho tempo hábil para fazer um bom planejamento de aposentadoria para decidir por quê. Eu já tenho, pelo menos, eu sei exatamente quanto tempo eu tenho de contribuição, eu tenho 15 anos e dois meses. Então, eu olhei antes de vir aqui... Ainda bem que você está planejando. Não é? Então, assim, eu tenho... Antes de vir para cá, eu falei, deixa eu ver quanto tempo eu tenho para a gente poder até usar de exemplo. Então, eu tenho 15 anos e dois meses. Por idade, eu já poderia aposentar, porque eu tenho tempo de 15, mas a idade falta 20 anos. Então, eu não vou ficar esperando o meu 62, esperar a aposentadoria chegar. Então, eu fiz o meu planejamento para saber se eu preciso aumentar meu tempo, diminuir a quantidade do valor dessa contribuição, para ver se compensa eu realmente investir 100% no INSS ou no INSS em outros tipos de investimento. E é isso que eu estou fazendo. Os dois tipos de investimento. Agora, a gente chega em uma pessoa mais jovem, que já enfrenta o novo sistema. A nova regra. A nova regra. Como se programar? E a partir de quando também? A partir de quando? Porque você falou que você já planeja há algum tempo. Quando a coisa fica séria ou eu tenho que falar, olha, melhor eu começar agora? Na verdade, eu estava até montando as pautas aqui, eu estava pensando muito nisso, porque tem doutrinadores que falam, a partir dos 30, 35 já tem que se preocupar. Eu acredito que a partir do momento que nós estejamos trabalhando, pensando no futuro, de qualquer idade a gente tem que se preocupar, tanto para a previdência social, quanto se for para investir fora da previdência. Porque você já está obtendo renda. Então, você tem que pensar em formas de investimento. A sua geração vai pegar a nova regra. Eu ainda tive algumas opções ali, mas a sua geração vai pegar a nova regra. E o que vai acontecer até 2033? As regras de transição vão acabar. Elas foram planejadas até 2033. Então, o que está acontecendo com a geração dele? A aposentadoria, até a minha, acontece isso. A aposentadoria por tempo e a poridade, elas vão chegar juntas. Elas estão equalizando. Tem vários planejamentos que eu tenho feito, até o meu, que elas estão chegando juntas. Então, o que acontece? A aposentadoria por tempo, você tem que ter 30 anos de contribuição. E a poridade, 15 anos. Se você vai chegar nas duas praticamente juntos, para que contribuir 30? Você pode contribuir 15. É aí que você tem que começar a entender o sistema, entender o cálculo. E o que isso vai gerar no impacto do salário do seu benefício. Então, se você quiser contribuir agora, pode. Mas se você não for MEI, não for prestador para serviços, para pessoas jurídicas que emitem notas, não tiver a obrigação de contribuir todo mês, se for facultativo, que é o estudante, o desempregado, a dona de casa, não tem porquê contribuir todo mês. Se você só vai aposentar quando chegar na idade de 65, praticamente, daqui 30 anos ou mais. porque eu acredito que daqui a 20 anos a gente vai ter outra reforma da Previdência, ou não. Nós tivemos 1999, 2019, eu penso em 2039, algo assim. Porque as coisas estão acontecendo muito rápido. E tem também a questão das idades, das pessoas sobrevivem mais. A expectativa de vida aumentou muito. e influencia nesse negócio da Previdência, não é? Sim. Porque a Previdência precisa resolver suas contas, não é? Exatamente. O que eu escuto muito das pessoas que eu atendo que têm a sua idade, começando pelos meus sobrinhos, que são vários nessa idade, eles falam para mim, a Previdência vai quebrar. A Previdência é uma pirâmide. Eu vou investir em Bitcoins, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E eu não sei se você pensa assim também. É delicado, né? Assim, a gente fica com muitas dúvidas. Eu acho que a insegurança de não saber no que você vai investir, no que você vai fazer, é o grande ponto. Então, às vezes, a pessoa acaba indo, talvez, pelo caminho mais fácil ou que está mais próximo dela. A Previdência ainda parece uma coisa muito complicada para as pessoas, né? É. O que se discute muito é que a sua cesta tem que estar em vários lugares, né? Exato. É por isso que eu me preocupo muito. Por isso que é muito importante se preocupar com o planejamento de aposentadoria financeiro, que é uma das análises da assessoria mais importantes. Quando você fala em planejamento, você está falando em quê? É o planejamento... É um passo a passo. Fala para ele o que ele tem que fazer. Para planejar. Como é que é isso? Eu vou até pegar o carinho aqui. Amanhã ele vai começar. Ó, o planejamento da aposentadoria financeiro é um trabalho que não tem mais como o segurado, o cliente, passar pelo escritório previdenciário e falar não foi oferecido, não foi feito, não vou fazer. porque é ele que vai te dar um norte para o que você vai fazer da sua vida tanto com o INSS quanto investimento em outras áreas, tá? Que é o financeiro, se for o financeiro que vai dar todo o retorno sobre o investimento. Então, qual que é o passo a passo, como que funciona? Vai juntar toda a sua documentação. Mas, no caso, como você é muito jovem, você vai ter o quê? No máximo, uma carteira de trabalho digital ou você é MEI ou outra modalidade de contrato. A partir daí, como o seu INSS praticamente vai estar zerado, vai ter um ano, dois anos de contribuição, então dá para planejar bem, perguntar quanto que você quer receber de aposentadoria. É óbvio que você vai querer o teto, que hoje é mais ou menos R$ 7,500, né? Pelo menos o teto. Então, teria que verificar se até a idade que você for aposentar por tempo, idade, o que que compensa. Se precisa todo mês contribuir, quanto que vai pagar, quanto que vai incidir de posto de renda, fazer toda essa análise, porque daí você vai saber também o retorno sobre esse investimento que você vai fazer ao longo desses anos. E aí que está o grande segredo. Porque se você souber em quanto tempo e qual o valor do retorno desse investimento que o INSS vai te dar, você fala, não, espera aí. Eu não vou pagar, então, uma contribuição do teto do INSS, vou pagar mínimo ou metade do teto, porque com esse dinheiro eu ponho em outros investimentos que vai me gerar um retorno três vezes mais do que esse que você está me mostrando. Então, eu falo que o planejamento previdencial vale ouro. Porque quem entende realmente a importância dele e que todo mundo tem que fazer, quando você abre a última parte, que eu falo que é a última parte, que é a expectativa, que é o ROI, que é o retorno sobre investimentos, você vai falar, opa, aí você consegue ter um norte e levar esse planejamento para o seu corretor, para olhar nas ações, você quer ver taxa selic, tesouro direto, o que vai render mais? Então, é muito bacana. Me parece que é um planejamento também flexível, você vai descobrindo ali, como você falou, qual formato fica mais benéfico para você. E também adequado para o seu bolso, porque quando a gente faz a entrevista para fazer o planejamento, a gente faz uma entrevista de pelo menos uma hora, eu converso muito, eu falo, o segurado tem que contar quais são os sonhos, os planejamentos dele para o futuro, para eu entender o que eu vou colocar ali, porque o sistema, o valor que eu colocar, ele vai me dar de resultado final do salário. Então, você fala, Lodicea, eu não posso contribuir hoje mais R$ 400,00 no INSS, hoje minha realidade financeira é essa. Tá, então, minha equipe vai trabalhar ali com duas, três formas, salário mínimo e mais um pouco. Olha, Lodicea, daqui um ano, dois anos, eu acredito que eu vou ter passado num concurso, ou eu vou ser empresário, eu vou estar melhor, eu volto de procurar. Porque o que você vai pôr de investimento, o que você vai pagar para a Previdência, depende do seu orçamento atual, geral, doméstico. Exato, tem tudo a ver. Se eu tenho que comprar o pão, eu vou comprar o pão e não vou, assim, pôr um dinheiro maior na Previdência. Exatamente, eu falo para o segurado, quando ele vai, parou de contribuir e chega uma situação para mim, eu falo, olha, se esses dois, três anos que você parou de contribuir, você poderia estar aposentada, a pessoa chora. Eu falei agora, eu falei agora, que você vai contribuir até atingir, porque você precisa de carência também, que é outro assunto que não vai valer agora se pagar em atraso, porque não vai valer a carência, só o tempo. E a pessoa fica desesperada, eu falo, então, é muito importante, quando você vai fazer seu orçamento familiar, você coloca água, luz, telefone, condomínio e NSS. Ele tem que fazer parte do seu orçamento familiar, mensal. E uma outra questão que eu acho que é importante a gente debater agora, que é o que você falou sobre o MEI, que existe, MEI, CLT, atualmente, grande parte das empresas está preferindo, dando prioridade para a contratação PJ e isso eu imagino que tenha impacto também na Previdência. Como que é a preparação e o planejamento de alguém que hoje trabalha como MEI e quem trabalha CLT? Tem muita diferença? Sim, até pensando, como você falou, é um planejamento que você vai fazendo ao longo dos anos e a longo prazo. Então, se a pessoa também, analisando o contexto atual de hoje a maior parte dos empregos na minha área é PJ e em cinco anos vai continuar sendo PJ e em dez anos também. O que ela faz? Muito importante esse tema e ele gera, assim, assunto para a gente falar aqui acho que mais seis dias, no mínimo. O que acontece? Dez pessoas que eu atendo hoje, sete, essa é a estatística que a gente fez no levantamento no escritório, sete se tornaram MEI. Foi aí que eu resolvi comprar esse livro, conversar com quem entende da área de MEI, com várias pessoas, porque eu falei, gente, o meu planejamento previdenciário mudou. Só que teve um impacto muito grande na economia, porque da reforma para cá, muitas empresas aqui no Vale do Paraíba fecharam, foram embora e o empresário teve que se virar e deixou de ser CLT, falou, agora você vai ser MEI porque eu não consigo mais arcar. Então, mudou todo o cenário trabalhista. Eu venho percebendo isso. E o MEI, há dez anos atrás, nós tínhamos mais ou menos três milhões e MEI, quatro milhões de MEI no Brasil. Hoje são 15 milhões, gente. Então, assim, é, mudou. E a pejotização também está mudando esse cenário. Que livro que é esse? Esse aqui é a prática. que você comentou. Esse livro, gente, assim, eu indico tanto para o segurado, para a pessoa que é leiga, porque ele está de fácil entendimento e também para os advogados, qualquer nível. Por quê? Esse livro aqui, ele fala sobre a prática previdenciária do MEI. Tem tudo aqui. Antes da reforma, depois, contribuição em atraso. E é de duas grandes amigas, a Ana Júlia Cachan e a Maurinha Feliciano lá de São Paulo, que são entendedoras deste assunto. Então, não tinha como eu falar com vocês de MEI e não aplicar o que eu tenho estudado aqui, que tem ajudado muito. Então, indico para todo mundo aí que quer entender um pouco mais. Então, o que acontece? O MEI é prático, todo mundo que está se tornando MEI é prático. Por quê? Você tem um imposto mais baixo para pagar e isso reflete também na Previdência, porque o MEI paga 5% do salário mínimo. Então, hoje o salário mínimo notar 1.412 vai pagar 70 reais e alguma coisa e mais outros impostos que tem no MEI que deve dar em torno de 100 reais por mês. Então, isso facilitou muito. Tudo bem que também quem não for MEI também tem uma modalidade que é a facultativa baixa renda que também paga 5%, que é a dona de casa, o desempregado, o estudante, mas tem que ser baixa renda, quase ninguém sabe disso. Às vezes, abre MEI desnecessário também. Porque eu falo, para abrir, tudo é fácil, mas, para fechar, não é tão tranquilo assim. Então, isso gerou um impacto muito grande na Previdência. Só que tem um detalhe que eu vou falar para vocês agora, que quase ninguém sabe disso, eu vejo, porque quando eu falo, as pessoas ficam com o olho desse tamanho, que o MEI só dá direito à aposentadoria por idade. e aí que nasce um outro grande problema que não é fácil de resolver. A maioria das pessoas que se tornaram MEI nos últimos, principalmente depois da pandemia, nos últimos quatro anos, elas eram CLT, o regime da Consolidação da Lei do Trabalho. E, geralmente, elas tinham salários altos. E essa pessoa já tinha 20 anos, 15 anos, 18 anos de contribuição. numa modalidade de contribuição que dava direito a todos os tipos de aposentadoria, por tempo e por idade. Só que, quando ele abriu o MEI, ninguém falou para ele, nem ele procurou saber também, ele nunca imaginaria disso, que só vai aposentar por idade e, às vezes, falta pouco tempo para ele aposentar por idade. Falta 3, 4 anos num valor alto para todo mundo que é aposentado daqui a 2, 3, 4 anos. E, às vezes, por idade, vai demorar ainda 8 anos, 10 anos. E ele toma um balde de água fria quando eu faço o planejamento. E aí tem a forma de fazer a contribuição em atraso, mas não é tão simples assim. Gerar a guia no INSS, o INSS vai gerar a guia na hora. Falar, paga aí. Eu tive um cliente recentemente que pagou 9 mil reais de uma guia para o INSS de contribuição em atraso para complementar o MEI porque ele vai aposentar por tempo. Agora. E aceitou o INSS? Aceitou porque foi feita uma análise para ele para pagar as contribuições em atraso. Ele não pode ter perdido a qualidade segurada e por aí vai outros requisitos que tem tudo aqui no livro. Então, foi feito todo o planejamento dele. Falar, se eu quiser aposentar hoje com um salário altíssimo ainda de quase 6 mil reais, o senhor vai ter que contribuir os 9 mil em atraso para o INSS. Nossa. É. Mas ele pagou e agora já foi dado entrada na aposentadoria dele e vai aposentar. Mas ele ficou surpreso. Ele falou, nossa, falta também um preparo, eu vejo, das empresas no RH por conta dessa informação. A gente estava conversando como é que a nossa região tem muita indústria. Indústria. Como é que está? A indústria tem feito os recolhimentos direitinho? Ou é meio bagunçado? depende muito da empresa por empresa. Eu sempre falo para o segurado como hoje a gente tem acesso a tudo aqui na palma da nossa mão. Eu falo, tenha o acesso do seu FGTS, do INSS, Olerite, Olerite, porque assim, Olerite é o de menos, porque a empresa pode colocar tudo ali e não está recolhendo nada, que ali é só para... Isso acontece muito, acontecia muito no passado, então ele pode falar. Então, o importante é pegar lá tudo o que ele está dizendo ali, que ele está contribuindo, FGTS, INSS, entrar nesses órgãos, no meu e FGTS, no meu INSS, pelo menos a cada três, quatro, cinco meses, e ver se a empresa realmente está fazendo esse depósito. Acho que um bom serviço é a gente falar, a pessoa que quer saber a sua situação com a Previdência, o que ele faz? Ele vai entrar no site da Previdência. Isso. Vamos dizer que ele é novo, ele não tem o... Nem o cadastro. Não tem o meu INSS, sim, o que ele tem que fazer? Então, hoje, aconteceu uma integração do GOV com o aplicativo do INSS. Então, o primeiro passo é você fazer seu cadastro no GOV, vai gerar uma 100, e essa senha ela vai dar acesso ao INSS também. Quando você baixar o aplicativo do meu INSS, ou entrar lá pela web mesmo, você nunca vai ter tido o acesso, vai ter que responder as perguntas de segurança, o seu, praticamente, dele vai estar fácil, que são perguntas assim, qual te vai se contribuir, qual empresa que trabalhou, o seu, vai dar não, 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 porque você é novo, vai fazer seu cadastro. A partir daí, lá no aplicativo do INSS, vai ter a lupinha, você vai clicar lá em CNIS, CNIS, que são suas contribuições previdenciárias. Ali você consegue ver todos os lugares que você trabalhou, que constam na sua carteira e que estão ali. O que acontece muito... O tempo que você ficou... É, o tempo, data e início do vínculo com aquela empresa, o nome da empresa, CNPJ, e o valor que ela contribuiu. Porque a empresa tem que fazer, tem um tributo a mais para pagar. Então, isso é legal, você consegue ver se tem contribuição abaixo do mínimo, ou contribuído errado. Ele dá uma legenda na última página com os indicadores, inclusive tem um livro também que foi lançado só desses indicadores do CNIS para a pessoa ver. e aí você consegue analisar tudo isso. Só que o que acontece? Esse CNIS está cheio de divergências. Se nós, como advogados, não entendemos, muitas vezes, o que está lá, a gente tem que marcar com a INSS um horário para eles entenderem quem deram o segurado. Então, você consegue, pelo menos, meio caminho andado, você consegue fazer para poder analisar e ver se as contribuições estão sendo feitas. E quando é MEI, aparece um indicador lá escrito MEI, que aquela contribuição está sendo feita sobre MEI. Por quê? Porque quando você for entrar na aposentadoria, você tem que fazer prova de que você foi MEI. Declaração anual de MEI, nota fiscal e por aí vai. E uma dúvida, porque você falou, quando a pessoa entra lá no CNIS, tal, vê todas as contribuições delas, empresas que ela trabalhou, ela acaba notando que uma empresa não agiu corretamente, faltou ali pagar alguma coisa. Não contribuiu para ela. Não contribuiu para ela. O que ela faz? Já saiu a empresa há quatro anos já. Isso acontece muito quando a pessoa já está na hora de aposentar, vem para a gente analisar, a empresa já não existe mais, a empresa decretou falência, na instrução normativa e também nas leis do trabalho, é muito claro isso, que o segurado não pode ser lesado por conta disso. Então, se ele tiver o vínculo na carteira de trabalho ali com data de início e fim daquele vínculo certinho, essa contribuição, esse tempo, vai ser contabilizado para efeito de aposentadoria, porque ele não pode pagar por isso. E o INSS vai pagar? O INSS pode pedir indenização para essa empresa se ela ainda existir. Vai conceder a aposentadoria dele. Vai conceder. Então, vai pagar e vai atrás da empresa. É, aí o INSS vai entrar atrás da empresa pedindo indenização. E se a empresa não existe? Então, isso é o que mais acontece hoje. A gente faz muito acerto de vínculos. Chama acerto de vínculos e contribuições, esse processo administrativo. Porque vem os clientes com três, quatro, cinco carteiras de trabalho. Aí tem oito vínculos em aberto, empresa antiga. Então, para o INSS, lá no sistema dele, esse empregado está trabalhando nessas empresas e vai deferir a aposentadoria dele, porque não está fechado certinho. Então, esse trabalho pré-aposentadoria é muito legal fechar os vínculos, mostrar para o INSS certinho a página da carteira que está, detalhar isso. Eu falo desenhar para o INSS para ficar 100% perfeito. Quando entra com a aposentadoria, aí sai rápido. Não precisa ir para a justiça e ficar naquela enrolação. É importante manter alguns documentos hoje, numa era onde está tudo digitalizado. Porque eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, o meu pai falava assim, tome muito, cuide bem da sua carteira. Tire xerox. Eu mando eu tirar xerox da página principal, das algumas páginas que eu já tinha trabalhado. Tome conta da sua carteira. Hoje não é bem assim, mas você tem que ter alguns... Uma pastinha no celular, no computador, com um drive. O meu escritório é 100% digital. Porque até as pessoas mais antigas falam digital, falam, é, seu documento vai ser digitalizado e em 10 dias minha equipe vai te ligar para devolver. A gente desfez todos os armários no ano passado, retrasado. Então, hoje fica lá... Até a gente fica com medo de ficar com papel, porque se perder, a pessoa tem tanto apego, porque tem um valor sentimental que antigamente, meu pai fala, as pessoas usavam a carteira de trabalho no bolso. Então, por isso que às vezes você fala, ah, pai, mas estava amassada, molhada. Ele é, porque era o principal documento nessa época. Não, e... E a pessoa que trabalha, a sociedade reage melhor. Exato. A sociedade gosta do trabalhador. Gosta do trabalhador. E o seu pai estava 100% correto quando ele fez essa, aspas aí, te alertou, porque meu pai também. Meu pai, ele tinha um follow-up, deve ter até hoje. Ele está todo digital, mas ele tem um follow-up, que tinha tudo organizado. E eu fiquei muito parecida com ele nessa questão de organização de documento, porque ele sempre foi impecável, que tinha as pastas, né, a dele, da minha mãe, a nossa, com toda a documentação que ele falava. Isso aqui vale ouro. Um dia vocês vão saber por quê. Então, a gente cresceu assim e eu fiquei assim, muito metódica e sistemática com documento, né? Então, é importante continuar aguardando. Quem chega no escritório, o pessoal chega, vocês com uma pasta desse tamanho, uma caixa. Ali tem tudo. A gente faz a triagem de documentos da família. ele vem até forte, casamento, né? Certidão de nascimento. Cheira naftalina. Vem documento médico da esposa, do filho. Radiografia. Radiografia, velho. Medalinha de Nossa Senhora. Olha, a gente já vi de tudo. Dá pra fazer um livro. E aí, a gente começa a fazer a triagem dessa documentação. E eu falo que ali a gente vai encontrar o que ele nem imagina que vai servir na hora de aposentar. E é muito legal que a gente encontra o lerite, contrate trabalho. Exato. Guardar numa pasta no computador, mas que você tenha organizado. Organizado. Porque na hora que te pedirem, você está aqui. É. A gente digitaliza. A coisa que tem é você saber que você tem o documento e não sabe onde. Nossa, isso é terrível. E é legal essa organização, é muito importante porque a gente digitaliza, faz todo esse trabalho e tal, põe no drive e já devolve. Mas eu falo para as pessoas que a maioria das pessoas que eu atendo é acima dos 45 anos. Então, eles ainda vão chegar com os carnezinhos, carteiras. Falo, gente, eu sei que vocês têm de papel, mas digitaliza tudo de capa a capa. Sem pular a página. Porque eu falo o documento na íntegra. Porque se acontecer alguma coisa, hoje os processos são digitais. Se você estiver no digital, ufa, a gente consegue prosseguir. Então, eu falo, guarda em casa, mas digitaliza tudo. Porque hoje está tudo, você dá um clique no celular... Mas o INSS, ele quer assim também, não é? Só aceita assim. Desde o INSS, eu peguei a transição do... da era... Dos papéis. De papel para o digital. E eu, apesar de ter 42 anos, eu amo o digital. Eu me adaptei muito rápido. e eu tenho colegas que ainda tem os armários em São Paulo, com processos. Aqui em São José também. Então, eu amo o digital. Então, quando eu falo para os clientes, olha, a importância de você ter tudo isso arquivado, assim, o INSS, em 2018 para 2019, o INSS já estava começando a fazer o digital. Então, ali que começou essa transição. na Justiça também, na Federal, na Estadual. Foi em 2014, quando eu era estagiária da Justiça Federal em 2013, já estava pegando essa transição. Então, não adianta você falar, eu tenho tudo guardadinho de papel e ir lá no INSS. Ele não vai aceitar. Nem no atendimento do balcão, porque ele vai abrir uma tarefa no seu INSS, que é o aplicativo, e você vai ter que pôr documento lá. Só se ele tiver... o que acontece às vezes com o INSS, muito importante a gente falar disso, do documento, do papel, porque às vezes o INSS abre uma exigência no meio do seu processo de andamento de aposentadoria ou qualquer outro benefício, que ele pode suspeitar que o documento que a gente juntou digitalizado é tão antigo, tão antigo que ele não está elegível, suspeita do carinho. Ele também gosta de criar uma certa dificuldade. Também. Não quero entrar nesse mérito agora, mas é real. Dependendo da mão de quem cai, que eu falo que por trás do sistema tem seres humanos e a gente encontra de tudo, dos lados, dois lados, do lado advogado. Então, o que acontece? O INSS abre uma exigência, a gente trabalha com aquela mescla do RPPS para o RGPS, que é o regime próprio, então pessoas que vieram de órgãos federais, estaduais, que querem trazer o tempo para o INSS, vem com essa documentação desses órgãos digitalizados muito antigas. E a INSS abre uma exigência para fazer que a pessoa ou a gente, como advogado, vá até lá para mostrar o documento original para ele dar fé e falar, não, realmente, vamos prosseguir, se ele suspeitar. Então, é muito importante ter digitalizado, mas guardar, igual o Zé falou, na pastinha ali as sete chaves. O TENOS 2 está garantido. Está garantido, aí não tem como. Maravilha. E se tem mais alguma pergunta? A gente já está batendo 30 e poucos minutos de papo aí. Não, eu quero agradecer para a gente, né? E a gente pode, outra hora, fazer uma outra. A gente faz uma parte 2 depois. Daqui a 10 anos também, quem sabe a gente faz 20, né, que você falou, que de repente vem uma outra reforma. Olha, você, daqui 20 anos, eu acredito que você vai estar passando pelo que eu passei agora com a regra de transição. Você vai estar pegando uma nova reforma. Transição, parte 2, já me preparo. Uma nova reforma da Previdência, outras regras de transição. Você vai falar, nossa, 20 anos atrás, a Laodicea falou disso. O importante, o importante é que a gente defenda essa política de direitos sociais. Exato. Quer dizer, corra atrás do seu... Você trabalhou e você, que acredita nesse sistema de governo, você tem direito a receber uma aposentadoria. É isso. Exatamente. Só para fechar, eu queria abrir um parênteses aqui, porque eu sei que você produz conteúdo para a rede social também, você dá umas dicas lá de advocacia, fala também sobre essa questão toda de Previdência. Então, para você deixar suas redes sociais, seu contato, se alguém quiser também fazer um planejamento bem feitinho, como que pode falar com você? A minha rede social é do Instagram é lauesperandio, com S mudo, do Facebook Laodicea Helena Esperandio. E é isso. Lá, se vocês quiserem seguir dicas, ficar por dentro, tirar dúvidas, muito importante, só mandar o direct lá. As pessoas procuram muito as redes sociais, serviços da Previdência? Muito. Muito. Procuram muito para tirar dúvidas. Eu tenho uma pessoa hoje responsável, especialista na área de marketing, que fica só respondendo as dúvidas, porque eu não, ou eu atendo ou eu respondo as dúvidas, né? Só respondendo, às vezes, manda para mim coisas mais complexas, porque também, gente, é muito legal a gente poder atender a população como um todo, pensar, né, que ajudar o próximo. Então, as redes sociais, elas vieram também para facilitar esse acesso do cidadão para ter acesso à justiça, as informações. Maravilha. Odiceia, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelos esclarecimentos todos e seja muito bem-vindo aí ao Talk Mais e ao Portal SPR Mais. Obrigada. Obrigada. Obrigado você também, Zé, pela companhia de novo. Até a próxima. Até a próxima. E obrigado você também que acompanhou a gente até aqui. Esperamos que você tenha gostado do papo e para acompanhar esse e outros episódios aqui do Talk Mais, é só entrar lá SPR Mais.com.br acompanhar o nosso YouTube, Spotify e as outras plataformas de streaming. Até a próxima.